Mas você pode, por exemplo, ser um cliente do Banrisul Black, você pode ser um cliente do Bradesco Visa Infinity, pode ser um cliente do Itaú Black, pode ser um cliente do Safra Visa Infinity, pode ser um cliente do Decoval, do Banco Sofisa, pode ser um Nubank Black. Então, aqui eu não quero entrar no mérito do cartão quem foi que emitiu, e sim do benefício que o cartão te dá, para que você entenda e consiga entender de uma forma mais clara onde você pode ir com o seu cartão de crédito. Se é um Elo Diner, se é um America Express, se é um Mastercard Black, se é um Visa Infinity. Uma estratégia para vocês. Até 31 de dezembro, dois Lounge Ki, dois Dragon Pass, quatro. E serve isso também para o banco mercantil. Dois Lounge Ki, dois Dragon Pass. Tem quatro acessos, não corta para ninguém, tá? Depois vão lá, corta fora. Então, até 31 dezembro, tem quatro. Então, bora. Então, vamos lá. Anotou aí o site Lounge Bud, ou o aplicativo Lounge Bud? Então, vamos lá. Vamos começar por ele, já que eu estou falando do Lounge Bud. Vamos clicar no Lounge Bud e abrir o Lounge Bud. Bem, o que seria o Lounge Bud? Ele é um site internacional, é um programa também igual ao Lounge Ki, Dragon Pass, Visa Airport Company. O Dragon Pass, ele é um programa que existe no Japão, e esse Dragon Pass, ele se associou ao Visa Airport Company no Brasil. Então, por exemplo, somente quem tem Visa Infinity que pode acessar o Visa Airport Company, sim. Só que o Dragon Pass em si, qualquer cartão que você queira comprar os acessos do Dragon Pass, você pode comprar. Só que vai pagar o valor em dólar, né? O Lounge Bud é parecido com o Dragon Pass. O Lounge Bud, por exemplo, eu quero ir para Buenos Aires, que é onde o brasileiro está indo com maior frequência. Buenos Aires, Buenos Aires, Ezeira, tá? Ezeira. E aí, o que ele vai fazer se aplicar esse site? Vai mostrar para mim todas as salas que existem em Buenos Aires. Então, o que acontece? Buenos Aires, VIP Club, a Rival, tem 24 horas. Aeropuertos, VIP Club, que eu estive lá, 24 horas. Se você quiser entrar nesse aeroporto, através, olha bem a diferença, ó. Essa sala VIP não permite o Lounge Bud, mas ele mostra que existe a sala. No entanto, esta sala VIP aceita o Lounge Bud, 50 dólares. Entende? Ela mostra para você as salas que tem, olha essa outra, America Airlines, Admirals Club. Ela não aceita o Lounge Bud, mas existe essa sala. Latam Pass, VIP Lounge. Latam, ela aceita, cobra 50 dólares. Se você quiser entrar. Terminal B, Outback Steakhouse. Outback não aceita mais Lounge Key nem Priority Pass, só que o Outback está lá. Estão, Star Alliance Lounge, se eu quiser ir, tem a sala, mas não aceita pagar. The Centurion Lounge. Centurion, America Express, tem essa sala, mas não aceita pagar. Terminal C, Aerolines Argentina. Tem também. E assim sucessivamente. Ou seja, o cliente que tem um cartão, por exemplo, aqui que vai entrar a estratégia, tá? Aqui que vai entrar a estratégia para vocês. Por exemplo, de todas essas salas VIPs que vocês estão vendo aqui, eu fui em todas em Buenos Aires, em Ezeira. Nesse aeroporto, a melhor sala VIP que eu encontrei lá foi a America Express, a Centurion Lounge. É a melhor sala que eu fui. A mais bonita, a mais top, menos cheia e recheada de coisas boas. Depois, a segunda que eu achei fantástica foi a Aeropuertos, 24 horas. Luxo, top, 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 top. Mais que Admirals, que eu fui em todas. E, cara, eu fiquei assim encantado com essa Aeropuertos da Ezeira. Ela fica escondidinha num canto com uma porta de vidro fechada. Você aperta a campanha e eles abrem a porta, aí você entra. Chegar lá é uma coisa maravilhosa. Comida, troca o tempo todo. Eu nunca vi numa sala VIP, talvez, a cada 15 minutos, repondo e trocando, tirando, esquentando, coisa assim fantástica. Isso daqui que vocês estão vendo, esse site, Lounge Bud, ele permite você, se você tem o cartão America Express, aquele cartão Gold Card, aquele Amex Gold Card, você pode se cadastrar aqui que você tem desconto. Então, ao invés de você pagar 50 dólares, você vai pagar um valor menor por ser um cliente da America Express Gold Card. Você cadastra ali e tem um desconto a mais por ser um cliente Gold da America Express. Bem, estrategicamente, eu vou falar de nós brasileiros. Então, você tenta canalizar o que eu estou dizendo aqui e você carrega isso para onde você mora, de outro país, e faz a mesma jogada. Imagine você ter apenas esse cartão e ter apenas esse cartão. E vamos supor que esse cartão que você tem, eu estou dizendo aqui, literalmente, para vocês, dois exemplos de cartões. Mas você pode, por exemplo, ser um cliente do Banrisul Black, você pode ser um cliente do Bradesco Visa Infinity, pode ser um cliente do Itaú Black, pode ser um cliente do Safra Visa Infinity, pode ser um cliente do Decoval, do Banco Sofisa, pode ser um Nubank Black. Então, aqui eu não quero entrar no mérito do cartão quem foi que emitiu, e sim do benefício que o cartão te dá, para que você entenda e consiga entender de uma forma mais clara onde você pode ir com o seu cartão de crédito. Se é um Elo Diner, se é um America Express, se é um Mastercard Black, se é um Visa Infinity. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é o site onde, nesse momento, esses cartões ainda acessam o Lounge Key. Ainda existe o Lounge Key. Talvez vocês vão se assustar pelo que vocês vão ver. Estamos na página da Visa. E a Visa, onde vocês estão vendo em vermelho, é onde demonstra os cartões que ainda pagam o Lounge Key para a Visa. Então, quem tem o cartão Visa Infinity, Visa Infinity, desses bancos que estão em vermelho, ainda emitem o Lounge Key para o Visa Infinity. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês não confundirem o Lounge Key, Mastercard Black, Lounge Key, Mastercard Airport. E sim, o Visa Infinity Lounge Key. Para vocês não confundirem. Então, ainda emitem no Brasil os cartões Visa Infinity, o Visa Aeternum do Bradesco, paga o Lounge Key para a Visa Infinity. O Caixa Econômica, aqui ele aparece, que a Caixa emite o Visa Infinity Lounge Key, porém, até 31 de dezembro, alguns clientes, não são todos, com uma numeração, eu não sei qual o início do cartão Infinity, ainda continua com o Lounge Key até 31 de dezembro desse ano para alguns clientes da Caixa. Então, o que acontece? Alguns clientes da Caixa, aparece nesse conceito, que quando você clica para cadastrar, ele habilita para você. Então, quando isso acontece, é que o cartão está ativo para usar o Lounge Key. Então, neste caso, se eu clicar em criar a conta, eu estou apto a ser um cliente Visa Infinity Lounge Key da Caixa. Então, neste caso, neste site, eu posso cadastrar o Visa Infinity da Caixa, que será aprovado a minha entrada no Lounge Key da Caixa Econômica Federal. Então, eu tenho essa possibilidade pela Caixa aqui no Visa Lounge Key. O Porto Seguro Visa Infinity, a mesma coisa. A Porto permite que eu tenha acesso à sala VIP Visa Lounge Key através dos cartões da Porto Visa Infinity. O Banco Mercantil do Brasil, ele paga para com seus clientes do mercantil Visa Infinity, dois acessos ao Lounge Key. Então, o cliente do mercantil do Brasil tem duas visitas gratuitas ao Lounge Key através do Mercantil do Brasil. Então, quem é cliente mercantil, tem acessos a dois Lounge Key por ano no Visa Infinity. O cliente do BRB Card, o Visa Infinity do BRB, tem acessos a três acessos ao Lounge Key por ano. Então, cliente Visa Infinity do BRB, Milênio, três acessos ao Lounge Key, e cliente Visa Infinity Ducks, Eurobike, Casa Cor e Ducks, acesso ilimitado ao Lounge Key, e três convidados ilimitados por visita. Então, aqui os clientes do BRB também têm acesso. O cliente do Unicred Visa Infinity tem acesso ilimitado ao Lounge Key e também um acesso ao convidado. O Banco do Nordeste, ele permite também que o cliente do Banco do Nordeste tenha acesso a duas visitas por ano ao Lounge Key. Então, aquele cartão Visa Infinity do Banco do Nordeste, ele permite que até 31 de dezembro desse ano ainda seja possível o uso do acesso ao Lounge Key para o cliente do Banco do Nordeste. E o Banco do Brasil, ele eliminou, você pode ver que aqui não aparece mais cartões Banco Brasil, a não ser o cartão Autos, que é ilimitado ao Lounge Key, apenas para cliente Private Bank, que é ilimitado para o titular, adicionais e convidados junto ao Visa Lounge Key. E aí, por fim, que eu não mostrei aqui, mas o Bradesco Aeterno, que também demonstra os acessos ilimitados para o cliente do Bradesco Aeterno, que tem acesso à sala Visa Lounge Key. Tá certo? Então, esses cartões que eu estou mostrando para vocês são os únicos, os únicos Visa que aceitam Lounge Key. Então, naquele site, que eu deixei embaixo do vídeo para vocês, quando vocês clicarem ali, se não é nenhum desses cartões que eu citei o nome, você não vai baixar Visa Lounge Key. Então, aqui, quando eu clicar Visa Lounge Key, Lounge Key, Lounge Key, Visa, vocês não vão baixar esse aplicativo. Porque esse aplicativo é somente para o Visa Infinity. Nome que eu dei para vocês aqui agora. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Então, eu não quero atropelar vocês aqui. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou na Porto Seguro. Eu estou na Porto Seguro. Está vendo? E eu vou trocar ao vivo para vocês aqui agora. Eu vou sair da tela. sair da tela e vou entrar em outro aplicativo. Vou entrar agora no BRB. BRB Visa Infinity. BRB Visa Infinity. E aí, vocês vão ver que vai mudar a imagem para o BRB. Olha lá. BRB Visa Infinity. Então, nesse meu aplicativo, eu só tenho acesso ao que é Visa Infinity, que dá acesso ao Lounge Key. Então, nesse aplicativo, eu tenho acesso ao Visa Infinity, que é Lounge Key. Que está lá embaixo para vocês do nosso vídeo. Tá? Bem, vamos fazer uma pesquisa aqui para entender o Lounge Key. Vamos supor que vocês viram que os únicos cartões que não são ilimitados é o Banco Mercantil e o Banco do Nordeste. E a Porto Seguro, que não é ilimitada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Tá? Deixa eu voltar aqui na Porto Seguro. Só para vocês poderem ver. Deixa eu entrar aqui na Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro. Visa Infinity. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aí. Aí começa a estratégia agora. Tá? Das salas VIPs. Vamos lá. A Porto Seguro, você vê que o Visa Infinity, ela não mostra os acessos que eu tenho direito. Diferente do Dux, do Aeterno, e do Banco do Nordeste, e da 2 e tal. Então, o que acontece com o Visa Infinity? O Visa Infinity, eu não preciso do aplicativo para entrar em uma sala VIP. Eu preciso apenas do meu cartão de crédito. Então, eu tendo o cartão de crédito, eu passo na sala VIP que eu quiser que tenha o lounge aqui. Tá certo? E como que eu sei, Leandro, se aceita ou não esses cartões que eu dei o nome? Então, prestem atenção para vocês não esquecerem. Todos os cartões Visa Infinity, você não precisa desse aplicativo. Basta você ter o cartão em mãos. Tá certo? Então, tá vendo ali em cima, pesquisar a sala VIP? Vamos supor que o meu cartão seja o Banco Mercantil, que tem dois acessos. ou o Banco do Nordeste, dois acessos. Certo? Isso para o Visa. E eu vou sair, por exemplo, de Recife. O meu voo sai de Recife, eu moro em Recife ou nas Redondezas, só que o meu ponto é Recife. E eu vou vir para São Paulo, de Recife para São Paulo. E eu só tenho dois acessos pelo cartão do Banco do Nordeste, que é o lounge aqui. uma estratégia para vocês. Até 31 de dezembro, dois lounge aqui, dois Dragon Pass. Quatro. E serve isso também para o Banco Mercantil. Dois lounge aqui, dois Dragon Pass. Tem quatro acessos. Não conta para ninguém, tá? Depois vão lá, corta fora. Então, até 31 de dezembro tem quatro. Então, bora. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó. Coloca Recife. E vai abrir para mim, então, que eu tenho dois acessos no lounge aqui. Dois acessos no Dragon Pass. Então, quatro, então. Então, vamos lá. Pronto. Você descobriu que seu cartão te dá dois acessos no lounge aqui. Dois acessos no Dragon Pass. Então, são quatro, tá? Então, vamos lá. A princípio, é isso que você tem. Você tem um C6 Bank com quatro acessos no lounge aqui. E tem o Banco do Nordeste com dois acessos no lounge aqui. Dois acessos no Dragon Pass. Então, são quatro. Ah, começou, né? Começou. Ai, ai. Até eu vou tomar um cafezinho porque eu não aguento ser sério, viu? Eu não aguento que é só sério. Pessoal, eu sinto muito dizer para vocês que a partir do ano que vem, o Banco do Nordeste, o Banco Mercantil, corta o lounge aqui dos cartões, só terá Dragon Pass. Os únicos cartões que emitirão o lounge aqui no Brasil ainda são esses bancos aqui, ó. o Autos do BB, o BRB Ducks, o Unicred Visa Infinity e a Porto Seguro e o Bradesco Aeterno. Os demais todos perdem o lounge aqui. e o Balbo do--" o BRB Ducks конечно ." e o casal está no fixo SEguro Obrigado.